Nesse momento, você abraçou o pecado e você se torna tão irreal quanto o pecado. E você, ao morrer, deixará de existir. Olá, meus irmãos e irmãs de Urântia. Voltamos com a série sobre Deus. E hoje falaremos sobre a bondade infinita dele, a bondade de Deus. Que muitos falam que Deus é amor, mas muitos não entendem o que é esse Deus de amor. O que é essa bondade de Deus. Antes, quero deixar aqui um recado para você que ainda acompanha o nosso canal e não é inscrito. Por favor, clique aqui no botão de se inscrever para que possa receber a continuidade dos vídeos e também estar acompanhando aqui a leitura do livro de Urântia. Como vocês estão vendo, essa é a série livro de Urântia narrado e explicado. Onde eu estou seguindo a sequência da narração do livro de Urântia. Porém, estou fazendo algumas explicações ali entre um trecho e outro. Lembrando também que, caso você queira ajudar-nos com qualquer colaboração mensal, o link do Apoia.se está aqui na descrição. Qualquer continha, tenha certeza. Nos ajudará muito aqui a manter o canal, a melhorar a qualidade do vídeo, a melhorar a qualidade do computador, da edição, dentre outras coisas. E também quero deixar aqui um agradecimento. Eu sei que na recompensa para os colaboradores, eu iria colocar no final ali um rankingzinho, um hall dos colaboradores. Mas, infelizmente, ainda estou com o meu computador aqui desligado, porque tenho algum problema de memória. Então, eu vou aqui no papelzinho mesmo, dar a vocês aqui o nome dos nossos irmãos que estão colaborando conosco. Ainda não batemos a primeira meta, que são R$300,00 para poder cancelar os anúncios aqui no nosso canal. Infelizmente, temos que manter o anúncio para poder ter algum retorno, para poder compensar aquilo que eu invisto. Porque vocês sabem que eu invisto algo, o canal tem que se manter. Eu não posso tirar da comida dos meus filhos para poder manter o canal, senão a vida quebra. Então, eu preciso da colaboração de vocês, e quero aqui agradecer esses irmãos que já estão colaborando conosco. Temos aqui a irmã Thelma, o irmão Alan Ramos, o irmão Alan Ramos, o irmão Adriano Silva, a irmã Eunice Borba e o irmão Ricardo Luiz Xavier. Muito obrigado, meus irmãos, por vocês estarem aqui nos ajudando. Tenham certeza que essa ajuda será muito bem recebida, está sendo muito bem recebida. Já estou agora indo para o Panamá. Vou comprar a memória para poder, pelo menos, ligar o computador de novo, para poder funcionar novamente, porque minha memória queimou. E aí eu preciso de mais ou menos uns 125 dólares para comprar a memória. Então, estou aqui juntando essa ajuda de vocês para que eu possa comprar essa memória e voltar ao ritmo. Ok, pessoal? Então, vamos começar com a narração de hoje, com as explicações. No universo físico, podemos ver a beleza divina. No mundo intelectual, é-nos possível discernir a verdade eterna, mas a bondade de Deus é encontrada somente no mundo espiritual, da experiência religiosa pessoal. Na sua verdadeira essência, a religião é a fé feita de confiança na bondade de Deus. Para a filosofia, Deus poderia ser grande e absoluto, e de algum modo até inteligente e pessoal. Mas, para a religião, é necessário também que Deus seja moral. Ele deve ser bom. O homem pode temer a um Deus grande, mas ama e confia apenas em um Deus de bondade. Essa bondade é parte da personalidade de Deus, e sua plena revelação surge apenas na experiência religiosa pessoal dos filhos que creem em Deus. Eu sempre fui muito contrário a essa ideia de acreditar num Deus que teme. Eu ouvia, quando eu era evangélico, as pessoas falando Ah, mas temos que temer a Deus, temer a Deus. E eu sempre me perguntava, por que temer a um Deus de bondade? Porque temer vem de medo, de temerância, de... Ah, eu tenho temor a Deus. E muitas pessoas querem interpretar esse temer como um respeito. Eu interpreto da forma que é. Temer, ter medo. Eu não preciso temer a um Deus ao qual eu creio, acredito, e tenho ciência e certeza de que ele é bondade pura. E nós vamos entender mais para baixo que temos que separar a bondade da justiça de Deus. E lá no final vocês vão entender que a coisa é bem diferente mesmo. A religião requer que o supramundo da natureza do espírito seja conhecedor das necessidades fundamentais do mundo humano e que seja sensível a elas. A religião evolucionária pode tornar-se ética. Pode tornar-se ética. Mas apenas a religião revelada é moral e espiritual de um modo verdadeiro. O conceito antigo de que Deus é uma deidade dominada por uma moralidade majestática foi elevado por Jesus até aquele nível afetuoso e tocante da moralidade familiar íntima, própria da revelação pai-filho, e na experiência mortal não há nenhuma revelação mais terna e dela. Ou seja, Jesus pegou aquele conceito de Deus juiz e transformou para um conceito de Deus pai, que nós somos os filhos dele. Até de uma certa forma para poder modificar a visão de que as pessoas tinham do Deus, porque as pessoas tinham Deus como Deus juiz. Então não conseguiria medir como a ternura de um pai conseguiria medir, não conseguiria entender o que é esse amor paterno que Deus tem para conosco, para conosco, já ia falar em espanhol, Deus para conosco, caso não conseguimos, não tenhamos a possibilidade de entender o que é esse Deus paterno. E aí Jesus trouxe para nós a realidade de que nós somos filhos, a filiação, nós somos filhos de Deus e somos irmãos uns com os outros. Daí, um pai hoje consegue entender, poxa, se eu não faço tal coisa com meu filho, sendo que eu sou o pai terreno dele, é claro que Deus, na sua magnitude de Deus, não faria algo assim comigo ou com qualquer outra pessoa, sendo ele meu pai e pai deles também. Entenderam? A riqueza da bondade de Deus leva o homem que errou ao arrependimento. Toda a boa dádiva e toda a dádiva perfeita vem do pai das luzes. Deus é bom. Ele é o refúgio eterno das almas dos homens. O Senhor Deus é misericordioso e pleno de graças. Ele é paciente e abundante em bondade e em verdade. Provai e vede como o Senhor é bom. Abençoado seja o homem que confia nele. O Senhor é cheio de graça e de compaixão. Ele é o Deus da salvação. Ele alevia o coração dos infelizes e cura as feridas da alma. Ele é o benfeitor todopoderoso do homem. Aqui nós vemos um compêndio, uma coletânea de citações que os reveladores cataram em diversas escrituras que tivemos hoje, em diversas palavras de Deus variadas que temos aí, as migalhas perdidas pelo tempo, pelo espaço. Então, os reveladores fazem esse cata-cata para mostrar que também nas revelações há coisas que citam a bondade de Deus e também há coisas que nos fazem entender o Deus como um pai. E aí, no livro de Urante, eles fazem essa pincelada do que há de melhor nessas revelações e incluem também no livro de Urante como se fossem palavras dele. Porém, deixo bem claro, entre aspas, se você ler o livro de Urante, entre aspas, essas palavras, que é uma citação de outros livros. O conceito de um Deus rei-juiz, ainda que haja colaborado para desenvolver um padrão elevado de moralidade e criado um povo respeitador das leis enquanto grupo, deixava o indivíduo crente em uma posição triste, de insegurança com relação ao próprio status no tempo e na eternidade. Os profetas hebreus mais recentes proclamaram Deus como um pai para Israel. Jesus revelou Deus como o pai de cada ser humano. Todo o conceito que os mortais fazem de Deus foi transcendentalmente iluminado pela vida de Jesus. O altruísmo é inerente ao amor paternal. Deus ama não a maneira de um pai, mas como um pai. Ele é o pai no paraíso de todas as personalidades do universo. Vimos aqui que essa versão que Deus julga, o Deus rei julgador, que muito foi usado para ilustrar muitas revelações em Israel, ajuda a gente a desenvolver uma certa cultura de respeito às leis e às regras enquanto grupo, enquanto pessoa, enquanto civilização. Porém, é como eu falei anteriormente, você fica naquela coisa de Deus é só juiz, Deus é rei, Deus quer só nos julgar, só que julgar nossos atos. Tanto é que nós temos aí que não aponte o dedo que quem julga é o Senhor, vários ditados que nós temos por aí afora que não devem julgar para não ser julgado, muitas coisas que devem atribuir a Deus o julgamento, se bem que nem Ele mesmo faz o julgamento. Nós temos juízes especializados para isso. Por quê? Como já foi explicado anteriormente, Deus é incapaz de julgar. Por quê? Quando uma criatura peca, caso ela não tenha abraçado o pecado, vamos explicar isso um pouco mais adiante, quando uma criatura peca, se Deus for julgar, Ele é 100% amor e misericórdia, então Ele vai abonar aquilo para sempre. A não ser que a pessoa queira abraçar o pecado, que nós vamos entender mais adiante. A retidão indica que Deus é a fonte da lei moral do universo. A verdade exibe Deus como um revelador, como um mestre. Mas, o amor dá afeto e anseia por afeto. Procura comunhão compreensiva, tal como existe entre o pai e o filho. A retidão pode ser própria do pensamento divino, mas o amor é a atitude de um pai. A suposição errônea de que a retidão de Deus fosse irreconciliável com o amor altruísta do pai celeste pressupôs a ausência de uma unidade na natureza de Deus e levou diretamente a elaboração da doutrina da expiação, que é uma violentação filosófica tanto da unidade quanto do livre-arbítrio de Deus. Aquele famoso eu tenho que me expiar os meus pecados, onde muitos na igreja católica antigamente se martirizavam, se machucavam para poder expiar os pecados e muitos ainda na cultura da reencarnação acreditam que o karma tem que ser expiado, que tem que estar aqui voltando em um ciclo constante até que seus pecados sejam expiados, pensando eles que Deus precisa disso para que possa esquecer dos seus pecados. Basta que eles abram, basta eles abrirem mão do próprio pecado e Deus perdoa rápido e misericordiosamente. O pai celeste afetuoso cujo espírito reside nos seus filhos da terra não é uma personalidade dividida, uma a da justiça e a outra a da misericórdia. E também ele não requer um, ó, mais uma vez falando sobre esse assunto, e também ele não requer um mediador para segurar o seu favorecimento ou o perdão de pai. a retidão divina não é dominada pela estrita justiça de retribuição. Deus, enquanto um pai, transcede Deus, enquanto juiz. Deus, ele sempre vai ser muito mais amoroso e misericordioso como pai do que justo, ali, aplicador de justiça, como um juiz. Porque, na verdade, ele é muito mais pai do que juiz. Ele sabe fazer justiça, mas tem quem o faça por ele, como eu expliquei anteriormente. E, mais uma vez, vimos aqui comentando sobre o assunto do mediador. Ninguém precisa de santo, ninguém precisa de um intermédio para poder chegar ao pai, a não ser Jesus. Só que Jesus é Deus. Ele é o pai. Ele é o nosso criador. E ele é um com o pai, o pai celeste. Ele é o nosso pai, o nosso criador, mas ele é um com o pai celeste. Jesus não é o filho da trindade, mas ele é um filho criador, um filho descendente criado para fazer para criar o mundo e criar as suas criaturas aqui. Deus nunca é irado, vingativo e enraivecido. É verdade que a sabedoria, muitas vezes, restringe o seu amor, assim como a justiça condiciona a sua misericórdia rejeitada. O seu amor pela retidão não pode evitar que, com a mesma intensidade, seja manifestado como ódio ao pecado. Olha que interessante, prestem bem atenção aqui em diante. O pai não é uma personalidade incoerente. A unidade divina é perfeita. Na trindade do paraíso, há uma unidade absoluta a despeito das identidades eternas e dos coordenados de Deus. Já passou da hora desse negócio de a gente pensar que Deus pode ficar triste, pode ficar com raiva, pode ficar com ódio, pode ser vingativo caso você não cumpra as leis dele. Isso aí serviu para o passado, mas agora, pelo amor de Deus, estamos no século XXI. Então vamos esquecer um pouco essa história de Deus divinativo que Deus vai ficar com raiva de você, vai te matar, vai causar doença na sua vida porque ele tem raiva do seu pecado. Por que ele não tem raiva do pecado? Vamos entender por que ele não tem ódio? Por que ele não tem raiva do pecado? Como eu disse, prestem atenção, agora vem o pulo do gato. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Você conhece essa frase, não conhece? Então vamos entender essa frase de uma forma melhor. Tal afirmação é verdadeira filosoficamente, contudo, Deus é uma personalidade transcendental e as pessoas apenas amam e odeiam outras pessoas. Entendeu? O pecado não é uma pessoa. Deus ama o pecador porque ele é uma realidade de personalidade, potencialmente, potencialmente eterna. Enquanto, em relação ao pecado, Deus não assume nenhuma atitude pessoal. Portanto, apenas a justiça de Deus toma conhecimento da existência dele, do pecado. O amor de Deus salva o pecador. A lei de Deus, a lei de Deus destrói o pecado. Essa atitude da natureza divina mudaria, essa atitude da natureza divina mudaria aparentemente se o pecador afinal se identificasse completamente com o pecado, da mesma forma que a mente mortal pode também se identificar totalmente com o espírito ajustador residente. Um mortal assim identificado com o pecado torna-se-ia então inteiramente não espiritual na sua natureza e, portanto, pessoalmente irreal. E, por fim, experimentaria a extinção, eu disse, extinção do ser. A irrealidade e mesmo a incompletude da natureza da criatura não pode existir para sempre em um universo progressivamente mais real e crescentemente mais explicativo. Você entendeu o que eu quis dizer? Deus, ele ama o pecador, só que pecado não é uma pessoa. Então, Deus, você só pode amar, só pode odiar algo que seja pessoal, que seja uma pessoa. Então, Deus não pode amar o pecado ou odiar o pecado porque o pecado não é pessoal. O pecado é uma atitude. Então, para essa atitude existe a justiça de Deus. Entendeu? E Deus destrói o pecado. A justiça de Deus destrói o pecado. E nós vemos aqui embaixo o seguinte, um mortal, quando a pessoa abraça o pecado, eu ataquei, eu fui contra o nome de Deus, eu fui contrário a Deus, eu sou contrário, eu não quero, não acredito em Deus. e abracei aquilo para mim. Um ataque direto à santidade dele, uma rejeição direta a ele. E eu abracei aquilo ali como um fato real na minha vida, eu abracei o pecado da rejeição do Pai. Rejeitei, abracei e acabou. Não quero mais saber de Deus. Ok? Nesse momento, você abraçou o pecado e você se torna tão irreal quanto o pecado. E você, ao morrer, deixará de existir. Perante o mundo da personalidade, Deus é descoberto como uma pessoa de amor. Perante o mundo espiritual, ele é o amor pessoal na experiência religiosa. Ele é ambos. O amor identifica o arbítrio volentivo de Deus. A bondade de Deus permanece no cerne do livre-arbítrio divino. A tendência universal para amar manifesta misericórdia, demonstra paciência e ministra o perdão. Se você gostou e quer acompanhar, quer continuar acompanhando nossos relatos, nossas narrações e explicações, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar em suas redes sociais e se quiser cooperar conosco, não se esqueça que aqui também na descrição está o link para o Apoia-se, onde você pode fazer uma doação mensal de qualquer valor que você possa estar nos ajudando. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.